Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre ciclos econômicos, o que eles são, como eles acontecem. Então, sem enrolação, vamos para a explicação. Bem, pessoal, nós sabemos que nós temos momentos de alta da bolsa, momentos de correção, movimentos de alta... Deixa eu voltar aqui. Movimento de alta, correção, aumento de alta, correção, aumento de alta, correção. Muito bem. E nós chamamos isso de ciclos econômicos. Por que esses ciclos acontecem? Então, nós temos uma situação de equilíbrio, digamos, e o consumo aumenta, o investimento aumenta e você gera um processo inflacionário ao longo do tempo. Por que você gera esse processo inflacionário? Digamos que eu tenha uma empresa que faz bolachas e eu vendo mil bolachas por dia, mil pacotes de bolacha por dia. Só que aí o consumo aumenta. As pessoas estão consumindo mais do meu pacote de bolacha. E aí a demanda antes era mil pacotes de bolacha, agora a demanda é mil e quinhentos pacotes de bolacha por dia. O que eu vou ter que fazer agora? Eu não tenho capacidade para entregar esses mil e quinhentos pacotes de bolacha por dia. Eu vou ter que investir para aumentar a produção. Então, eu vou precisar consumir recursos para aumentar essa produção e começar a produzir mais pacotes de bolacha por dia. Mas, enquanto isso não acontece, eu vou precisar também aumentar o preço do pacote de bolacha. Porque se eu vendia por 10 reais o pacote de bolacha e vendia mil pacotes, agora que a demanda é mil e quinhentos pacotes de bolacha por dia, eu vou ter que aumentar um pouco o preço para 11, 12 reais, 13 reais, enfim, até que essa demanda volte a ser mil pacotes de bolacha. E daí eu vou ter um lucro maior, com isso eu posso investir esse lucro, posso aumentar a capacidade produtiva da minha empresa, produzir mais pacotes de bolacha e aí o preço pode voltar ali para algo próximo, o que era antes um preço de equilíbrio. Muito bem, só que nesse processo as pessoas estão consumindo mais e eu também, para fazer esse investimento, eu estou consumindo mais produtos. Então, eu vou aumentar a minha empresa, vou ter que consumir a mão de obra, o serviço de pessoas, metal, cimento, equipamento, mais equipe de vendas, enfim. E nesse processo de aumento de consumo e aumento de investimento, a inflação começa um processo, ela começa um processo de alta, ela começa a aumentar e ela vai aumentando, aumentando, vamos ver aqui, aumentando, 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 até que chega um ponto de euforia no mercado, em que a inflação já está num preço bem elevado, o consumo está alto, o investimento está alto, os múltiplos das empresas provavelmente vão estar altos, porque elas vão ter crescido e daí o mercado vai estar projetando um crescimento elevado nessas empresas, os múltiplos vão estar esticados e a renda fixa começa a se tornar muito mais interessante do que a renda variável. A renda variável com múltiplos esticados, com o seu financiamento mais caro, porque houve esse processo inflacionário nos últimos anos, a renda fixa vai estar pagando bem, e daí acaba não fazendo mais tanto sentido você comprar renda variável, correndo um risco de fazer um empreendimento e captando esse dinheiro caro. Vale mais a pena você colocar o seu dinheiro na renda fixa. A relação risco-retorno se torna muito mais interessante na renda fixa. E aí, como isso gera uma contração na liquidez, isso faz com que a inflação comece a perder força e comece a cair. Nesse processo de queda, quando inicia esse processo de queda da inflação, e posteriormente já uma queda na taxa de juros, a renda variável que está em queda começa a ficar cada vez mais interessante novamente, a taxa de juros começa a ficar cada vez menor, então se torna mais interessante novamente você começar a se endividar para investir em capital produtivo, para consumir, para ampliar a capacidade produtiva da sua empresa, e aí você inicia um novo ciclo econômico. Então, a inflação daí começa novamente a subir aos poucos, até chegar num momento de euforia de novo, em que a relação risco-retorno da renda variável já não faz bastante sentido, e da renda fixa começa a fazer muito mais sentido. Aí, novamente, você tem uma queda, geralmente uma queda na inflação ou uma deflação até, e aí você tem uma crise econômica, os múltiplos voltam para níveis mais baixos, e aí inicia novamente um ciclo econômico. Tá certo, pessoal? Outra coisa, o que pode ampliar, na verdade, o que amplia esse ciclo econômico, isso acontece o tempo todo, é o governo faz expansão fiscal e monetária, e aqui principalmente a expansão monetária, que é nada mais nada menos do que o governo imprimir dinheiro, ele acaba fazendo com que esses ciclos econômicos se tornem muito mais agressivos, então a amplitude desses ciclos econômicos seja maior. Então um processo que iria ser um processo linear de alta da renda variável, com pequenas correções ao longo do caminho, mas numa tendência de alta, acaba se tornando um processo de alta mais agressivo e de queda mais agressivo. Porque o governo, justamente por um populismo, geralmente vai acabar não só mantendo uma constante impressão de dinheiro, mas em certos momentos aumentar essa impressão de dinheiro, vai aumentar essa liquidez na economia, vai aumentar a oferta de crédito, vai fazer com que as pessoas se endividem ainda mais, e acelera esse processo de alta da renda variável e esse processo inflacionário. Mas também, no momento em que a inflação começa a ficar descontrolada, ele contrai essa liquidez, tira essa liquidez do mercado, fazendo com que esse processo de queda na renda variável se torne mais agressivo. E para explicar esses ciclos econômicos, muitos vão utilizar a inversão da curva de juros. Então vou colocar para vocês uma imagem aí na tela, que mostra os juros pagos pelo título americano de 2 anos e pelo título americano de 10 anos. Então quando ele chega ali em zero, quer dizer que o título de 2 anos está pagando os mesmos juros que o título de 10 anos. E quando ele chega ali em 1, 2%, 2,5%, quer dizer que o título americano de 10 anos está pagando 1, 2, 2,5% a mais do que o título americano com vencimento para daqui a 2 anos. Por que geralmente o título longo vai pagar mais do que o título curto? Bem, tem alguns motivos, mas os dois principais motivos é uma preferência temporal. Então você prefere receber R$100 hoje, daqui a um mês ou daqui a um ano? Você prefere receber R$100 hoje. Outra questão é a incerteza. Então se eu vou emprestar dinheiro para alguém e ele vai me pagar daqui a um ano, eu tenho um grau de incerteza. Se eu vou emprestar dinheiro para alguém e ele vai me pagar daqui a 10 anos, o meu grau de incerteza aumenta. Como previsão do tempo, você consegue prever com uma chance muito grande de acerto se amanhã vai fazer chuva ou vai fazer sol. Daqui a uma semana essa chance já diminui muito. E daqui a um mês é praticamente impossível você prever se vai fazer chuva ou se vai fazer sol. Então a situação econômica daquele indivíduo, daquela empresa, daquele país, você sabe mais ou menos como vai estar a situação financeira daqui a um ano, dois, três. Mas daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, já o grau de incerteza de como vai estar a situação política, financeira, daquele país ou a situação financeira daquela empresa, daquele indivíduo, se torna muito mais difícil de você prever. Então reparem que tem essas colunas cinzas no gráfico e são momentos em que acontecem crises econômicas. E vocês vão ver que essas crises acontecem logo depois dessa inversão na curva de juros. Ou seja, quando o título de dois anos começa a pagar o mesmo ou mais juros do que o título de 10 anos. E muitos vão utilizar esse gráfico como uma métrica para tentar identificar quando que vão haver correções no mercado financeiro. Essa é uma métrica boa, ótimo você utilizar ela, mas tem uma métrica ainda melhor que eu vou colocar na tela agora, que é a inflação. A inflação, vocês podem reparar que nas colunas cinzas, quando acontece uma crise econômica, é geralmente num pico de inflação ou logo após do pico de inflação. Então é um indicador ainda mais preciso do que a inversão na curva de juros. Nós sabemos que a renda fixa e a renda variável têm uma relação inversa. Então quando a renda fixa sobe, a renda variável tende a cair. E quando a renda fixa cai, paga menos juros, a renda variável tende a subir. Só que, voltando ao ciclo econômico, então você tem um processo de inflação. Nesse processo de inflação, a renda variável, desculpa, a renda fixa vai subir para pagar pelo menos a inflação. Só que a renda variável também provavelmente vai subir. Por quê? A economia provavelmente vai estar aquecida, as pessoas vão estar consumindo mais, as empresas vão estar investindo, vão estar aumentando essa capacidade produtiva. Então você tem um processo tanto de aumento da renda fixa, quanto de aumento da renda variável. Agora, chega um certo ponto em que, como os múltiplos acabam ficando nesse processo elevados, a renda fixa começa, depois desse processo inflacionário todo, começa a ficar muito mais interessante do que a renda variável. E daí as pessoas tiram seu dinheiro da renda variável e colocam na renda fixa. Aí, como é uma contração de liquidez no mercado e o crédito está muito caro, essa inflação começa a cair. E daí, quando essa inflação começa a cair, logo antes desse momento, desse período de queda, é o melhor momento para você comprar a renda fixa, principalmente um pré-fixado ou até um tesouro IPCA, por exemplo. Porque você ganha daí nessa operação de queda, além da taxa de juros que você vai ganhar emprestando dinheiro para o governo. Aí é um momento de pouca inflação ou até de deflação. E os preços das empresas são influenciadas por inflação e por deflação. Então, se você teve um ano em que a inflação foi 10% no país, você vai ver que provavelmente o índice daquele país vai subir algo próximo, pelo menos a 10%. Porque as empresas se ajustaram, o seu preço começaram a cobrar mais pelos produtos e serviços dessas empresas em média de 10%. Então, você espera que pelo menos a bolsa, o preço dessas empresas vai subir algo próximo de 10%. Se aumentou o faturamento 10%, aumentou o lucro 10%, você imagina que o preço vai subir algo próximo a 10%. Mas quando você tem um aumento de deflação, por exemplo, você, digamos que você teve 5% de deflação em um determinado ano. O seu dinheiro começou a valer mais. Aquelas empresas que tinham uma receita de 100 milhões, tinham um lucro de 100 milhões e agora tem provavelmente uma receita algo próximo a 95 milhões, um lucro próximo a 95 milhões, o preço dessas empresas também vai cair algo próximo de 5%. Então, faz sentido que você tenha uma recessão, que você tenha uma queda na bolsa de valores, uma queda no múltiplo dessas empresas. Aí essa queda acontece, os múltiplos diminuem, a taxa, a inflação começa a chegar em um ponto, digamos, de equilíbrio e você novamente começa um ciclo econômico. Porque daí vale a pena de novo se endividar e começar a investir em capital produtivo, começar a investir em consumo. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Um abraço e até o próximo vídeo.